E aí galera, tá começando mais um programa na moral, todo sábado 6h30 da tarde aqui na TV Santa Cecília com mais 18 reprises aí espalhados pela semana, tanto aqui na TV Santa Cecília quanto na TV Conde Santos, São Vicente e Praia Grande. Programa hoje na Porto Marina Asturas, uma feira náutica muito legal, vou bater um papo com os parceiros e mostrar um monte de embarcações pra vocês. Só depois da abertura. Rola a abertura aí! Tchau! Programa na moral continua aqui na Experience Boat, nós estamos na Porto Marina Asturas e eu vou falar aqui com o Jet e com a Fátima, que são novos parceiros do programa na moral, aliás um parceiro que eu achei muito interessante com produtos interessantes, eu sou um cara da região e assim eu não conhecia o produto e assim fiquei impressionado com a qualidade. Bom tê-los aqui no na moral, em primeiro lugar quero saber como é que começou essa empreitada. Começou há pouco tempo atrás, né? Começou há mais de... desde 94... Quase 20 anos. Quase 20 anos. Começou JF, né? Jet e Fátima, meu pai, né? Meu pai e minha mãe, então é... Aí ele faleceu, agora o Jota sou eu, então continua a F... Ou seja, o Jota foi substituído na família. Isso, na família, mas continua aí com o espírito dele, né? Trabalhando com... Deixando os valores aí que ele ensinou e a escola aí que ele, né? Passou pra gente. Então a gente perpetua aí esse trabalho em família, esse clima legal, valorizando a equipe aqui de trabalho, cuidando sempre dos clientes, acho que é por isso que a gente tá todo esse tempo de pé, mantendo esse trabalho assim, simples, né? Na verdade é simples, mas é feito com muito carinho. Isso é fundamental. Fátima, quem que desenvolve os modelos? Porque eu passei na loja lá, eu fui gravar o comercial deles agora, eu fiquei impressionado com a quantidade de modelos e dei uma xeretada no site de vocês também. Quem que escolhe, quem que desenvolve? Quem escolhe, na verdade, somos nós, sempre fomos nós. É um trabalho em família mesmo, né? É um trabalho em família mesmo, né? Começou realmente lá atrás, muito bem estruturado assim, estruturado no sentido de família aqui, né? Mas a gente começou simples, preocupado com o cliente, em proporcionar um produto melhor pro cliente e foi isso que nós fomos buscando no decorrer do tempo. A verdade é que a gente queria isso. Como a gente trabalha direto com o consumidor, nós começamos a perceber qual era a dificuldade, qual era a necessidade. Então, isso que foi levando a gente a buscar novos produtos diferenciais. Então, um TR90, um produto mais flexível pra atleta, pra motociclista, pra náutica, né? Principalmente pra náutica, é um trabalho muito especial que nós fazemos. Então, quem escolhe, desenvolve, a gente seleciona o material, que material pra cada tipo de óculos, pra cada tipo de pessoa. E assim, a JF tá indo. Eu vi que o forte de vocês, me corri se eu estiver falando besteira, viu, gente? Mas assim, o forte de vocês seria a feira, assim, que vocês fazem feira de pesca, feira náutica. Isso é um nicho legal de venda? Olha, a gente acha que não sabe fazer outra coisa. Ele é um feirante, né? É um bom sentido. É, feirante, né? Só um feirante. Só não vendo legumes, né? Mas... Dá pra incluir, dá pra incluir. Não, é uma vida, né? É um estilo de vida muito diferente, né? Então, assim, aguentar a reclamação da mulher, né? Já tá na feira, né? Então, acho que é isso. É muito improviso, né? Então, você chega num evento, às vezes tá um calor infernal, não tem um ar-condicionado. Você acaba achando uma forma de improvisar e fazer o evento ter um sucesso. Acaba a luz. Já teve eventos que a gente acendeu lampião. Fui numa loja de material de construção. Salão das duas rodas, tá? Não era evento pequeno, não. Salão das duas rodas. Olha, tá puxando de orelha da Fátima no Salão das duas rodas. Salão das duas rodas. Salão das duas rodas. Tchau. Tchau.